Nas vastas e acidentadas paisagens da Austrália, agricultores e pecuaristas enfrentam um desafio único e contínuo, já a ameaça de ataques de cães tingos selvagens aos seus rebanhos. Hoje vamos explorar como os agricultores e caçadores australianos lidam com este animal invasor e prejudicial à agricultura. Os jingos, cães selvagens nativos da Austrália, vagam pelo continente há milhares de anos, desempenhando um papel crucial no seu ecossistema natural. No entanto, para os que trabalham no setor agrícola, os jingos representam uma preocupação significativa, especialmente quando se trata da segurança das ovelhas e dos animais jovens. Com instintos aguçados e habilidades de caça, os jingos são atraídos por presas facilmente domesticáveis. Isto levou a conflitos entre a necessidade de proteger o gado e a importância da conservação essencial para a biodiversidade da Austrália. O impacto sobre os agricultores pode ser grave. Com as perdas de gado afetarem diretamente os seus meios de subsistência e a economia agrícola em geral. Os danos anuais estimados reportados ascendem a cerca de 3 a 4 milhões de dólares. A utilização de caçadores e atiradores profissionais é uma estratégia utilizada em várias regiões da Austrália para gerir as populações de jingo. Particularmente em áreas onde estes cães nativos representam riscos significativos para o gado. Este método envolve a redução seletiva do número de jingos em áreas específicas para proteger ovelhas, gado e outros animais de fazenda da predação. É uma abordagem direta para minimizar a ameaça imediata aos meios de subsistência agrícolas representada pelos jingos. Antes de ocorrer qualquer tiroteio, normalmente são realizadas avaliações para determinar a extensão do problema do jingo. identificar áreas específicas onde o tiro será mais eficaz. Cais e desenvolver um plano de mitigação de riscos para espécies não-alvo e garantir a segurança dos caçadores e do público. Atiradores profissionais licenciados ou caçadores com experiência em manejo de animais selvagens e estão envolvidos na realização do abate. Esses indivíduos são treinados para identificar com precisão os animais-alvo e atirar de forma humana e ética, minimizando o sofrimento. São utilizados vários tipos de armas de fogo, escolhidas pela sua eficácia e adequação ao terreno. e escala das espécies-alvo. Os atiradores podem operar a pé, em veículos ou até mesmo em helicópteros em grandes áreas rurais, utilizando rifles equipados com mira telescópica para garantir a precisão. As atividades de caça com ética são enfatizadas para garantir que os animais sejam despachados de forma rápida e humana. Isso inclui orientação sobre calibre e munição apropriados para eliminar rimbos e garantir que os atiradores sejam habilidosos em deixar os animais-alvo inconscientes ou rapidamente inconscientes. A captura é um método usado por alguns agricultores e administradores de terras na Austrália para controlar as populações de timbo e proteger o gado. Esta abordagem envolve a colocação estratégica de armadilhas em locais cuidadosamente selecionados, com o objetivo de reduzir o número de timbos em áreas onde representam uma ameaça significativa para os animais de criação. A questão central da isca venenosa reside na sua falta de seletividade. As armadilhas não discriminam, representando perigos não apenas para os timbos, mas também para muitas espécies não-alvo que podem encontrar e consumir a isca. A cerca se destaca como um dos métodos mais eficazes e amplamente utilizados para proteger o gado da ameaça predatória dos jingos. Entre as várias estratégias empregadas por agricultores e pecuaristas em toda a Austrália, as cercas à prova de timbo provaram ser uma medida defensiva de linha de frente na prevenção de que esses cães selvagens nativos ataquem ovelhas e animais jovens. Com uma extensão impressionante, a cerca timbo é homenageada como uma das mais longas estruturas feitas pelo homem no mundo. A sua criação foi motivada pela necessidade de salvaguardar as regiões sudeste da Austrália, uma área conhecida pelas suas terras férteis e densa concentração de explorações ovinas. Esta barreira estratégica serve como um bloqueio físico, impedindo efetivamente o acesso dos jingos a estas áreas agrícolas. Legenda Adriana Zanotto